A última corrente antes da bola rolar, quem é o melhor do que faz? É o Pelé! Então, mais homenagem eterna ao Danço Rei. Bola rola! Fica jogada lá na esquerda. Pode pintar o cruzamento no Souza. Levantou, testou, Cauã, e ela vai pra fora. Primeira chegada perigosa do Brasil. É escanteio lá do direito, o time do Chile chega. Cruzamento, saiu, deu um soco. Olha que bola, hein? Olha que bola, meu garoto! Botou no chão, Riquelme tocou pra... Pênalti pro Brasil! A bola toca na mão do zagueiro chileno, na matada do Riquelme. Pensamente, olho no olho com o goleirão. Rayan bateu lá dentro! Gol do Braza! Do Brasil! Rayan bate seco, personalidade, joga a bola pro gol. O Brasil faz um a zero em cima do Chile. Perna esquerda e o goleirão, hein? Não vai sair nem na foto, não vai ter nem like o goleiro do Chile. Brasil um a zero, Rayan. Rayan do Brasil. E um a zero, tá assumindo a liderança. Olha o Chidai. Ih, rapaz! Bate pro gol! Passa à esquerda do Felipe Gabriel! Chute perigoso, hein? Pancadão perigoso do Chile de novo. Ninguém... As duas equipes empatadas. Quem vencer segue firme na briga pelo título. Dudu, cruzamento! Mateus, tome lançamento. Bola comprida, bala esticada. Chegou no Riquelme. Acelerou pro Cauã, Elias bate. Era pro Cauã. Vai chegar Dudu. Dudu chegou. Pela meia direita, Dudu. Na cavadinha! Lá dentro! Rayan! Gol do Brasil! É do Brás, é do Brás, é do Brás. É das crias do Brasil. Que bola do Dudu, hein? Tá de brincadeira. O 10 do Brasil e do Furacão. E mais uma vez o Rayan do Brasil e do Vasco. Jogando a bola pra rede. É o segundo da seleção brasileira. 2 Brasil, 0 pro Chile. O Dudu brincou agora. Tirou onda. Rayan! Firme na finalização! 2 a 0, Rayan, número 7, assina. Assina que o gol é seu! O jogueirão. Tá valendo. Vem Brasil, Dudu. De novo. Ah, Dudu de novo! Botou na cara do gol pra vandão! Fui albacioso agora, hein? O jantava não. Botou. Olha a bola levantada na área. Deixou passar. Aí o Dudu se livrou do carrinho por trás. Vem Brás. Tocou no Riquelme e levou! Posição de impedimento. Levanta a bandeira. O assistente, o árbitro confirma. Com o Cauã Elias. Toca na frente pra chegada do Dudu. Opa! Só tem amarelo pra gente, Juizão. Ah, bom! Cartão amarelo pro Inácio Pérez. Dudu! Vai pra bola Riquelme. Bate na altura da segunda trave. Passa por todo mundo. Vai pra... Caroto! Segurou o Cauã Elias. Levou na linha de fundo. Tá fazendo a festa. Caiu! Aí Dudu do furacão. Correu pra bola. Levantou na altura da primeira trave. Passa por todo mundo. Vai embora. É novo escanteio. Ih, fechou o tempo. Não. Calma. Calma. Foi nada. Foi sem querer. O Rayan atrasando. Bota na frente o Camilo. Se livrou do primeiro. Dudu! Pegou! Cruzou! Rasteirinho! Escanteio cobrado. Levantou na marca do pênalti. No bate e rebate. Tem chute pro gol! Com o Sherman. O chileno não deu em bola. Caiu o Rayan. Cruzamento. Centrado. Deu de... O toque é pro Dudu. Ele tem até espaço pra evoluir. Dudu botou na frente. Carregou. Bateu pro gol. Fraquinho. Mergulha pra defender Francisco. Aí o Valir se enrolou, hein? Acabou se enrolando. Mas ele mesmo foi lá e recuperou. O balaço de longe. Ela sai pela linha de fundo. Tá faltando finalização com mais qualidade. Sem marcar um gol sequer. Aí se mandando. Ih, rapaz. Olha o cara foi embora. O time do Brasil às vezes fica ali. Ah, já tô ganhando e tal. É, o treinador do Brasil tá cobrando ali. Tá cobrando pra botar o Ricardo no jogo, né? O Ricardo entrou até agora. Não conseguiu manter o... Me bate aberto. Dudu mais fechado. Riquelme ameaçou. Dudu bateu. Centrou. Toque lá dentro. Ricardo. Gol. Do Brasa. Do Brasil. O Ricardão foi lá em cima. Tirou do goleiro. Fundo do gol. O Brasil marcou o terceiro. Jogador alto. Diário é Ricardo Matias. Três para o Brasil. Zero pro Chile. Boa, 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 Brasil. Boa, Crias. Assina, Ricardo. Assina que o gol é seu. Três a zero, Graf. Aí, ó. O treinador tava cobrando ele entrar no jogo. Ricardo recuado, ajudando a defesa. Joga de novo na muzuca. O toque de cabeça, ela soa. O Equador. O Equador é o time com cinco de saldo do Brasil também. Almova diminuiu o saldo. Pega o goleiro, Felipe Gabriel. Pega do Velasquez. Defesaça do goleiro do Brasil. A queima a roupa, hein. Olha aí. Executada tem um falo e desagir na primeira trave. Ela vem na altura da marca do pênalti. Fica vivo na área do Brasil. De canhota, um sulto do Morales. Horales e Morales. Togando a bola pra fora. Linha de fundo. Se eles equalizam a venezuela com seis pontos, mesmo se eles têm mais goleiro. Louran. Louran. Heading the box. With speed. Louran. O Passo, long cross, Felipe Gavil Perfect Onde No Waiting for O Passo, Volta, this is O Passo E tem incerro, O Passo, with a cross e Volta backwards, Loran, Space can try, he's a lefty Loran Valim Raya Raya Valle Offside position Offside position, sales assistant, number one, Miguel Roldan And the fourth goal was being scored by Ricardo They get 14 to Passo, next in Velaque, yes, nobody wants on him, Velaque's on target, good save by Felipe Adil Velaque, he opens up to the left, across the head O Passo, with a very long delivery Matias, ele pega pela canhão, opa! Olha, até ficou com a bola, mas foi imprudente, né? Vai ser expulso. Cartão vermelho para o Cristian Morales. Cartão vermelho para o 13 do Chile. Autoriza o juizão, ameaçou, correu para a bola do Dudu, levantou.